Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar alguns itens essenciais para te inserir no mundo dos vinhos. E antes de mais nada, vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e mande esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que adora tomar um vinho. Bom, e para apreciar um bom vinho, você precisa de um jogo de taças, é claro. E com certeza você já foi a algum jantar ou algum evento especial e se deparou com as pessoas segurando a taça de vinho assim ou talvez você já deve ter visto segurando assim. Então fica aquela dúvida, né? Qual é a forma correta de segurar a taça? A forma correta de segurar a taça é pela haste, por aqui. Muitos vinhos, eles perdem a qualidade quando eles não são tomados na temperatura certa e segurados por aqui, porque nesse caso pode esquentar o vinho. E agora que você já sabe como segurar a sua taça, corre lá para o site da Lojas Mel para você adquirir o seu jogo de taças e fazer bonito na próxima noite do vinho. Muita gente tem dificuldade para abrir o vinho, mas é questão de prática. Olha só. Primeiro você deve inserir a ponta do saca-rolhas bem no centro. Aqui é mais fácil se você der uma inclinadinha no saca-rolhas para a parte-ponte aguda entrar com mais precisão e sem quebrar a rolha. Então é só girar até o final. Assim que você puxar a alavanca ao máximo que der, troque para o segundo ponto de apoio e o encaixe na boca da garrafa. Puxe a alavanca e retire a rolha. Agora, esse item aqui é um passo mais elevado, maior, no mundo do vinho. Ele é um decanter. Ele é um recipiente de vidro utilizado para basicamente livrar o seu vinho de impurezas. Ele retira e separa os resíduos da bebida numa espécie de filtro. Além disso, o processo de decantação de um vinho serve para aerar e exaltar os seus aromas e sabores. E esse aqui eu comprei na Lojas Mel e ele tem a capacidade de 1,5 litro de vinho. E ele é feito de vidro super resistente, como vocês podem ver. Além de ter um design maravilhoso, porque ele até parece um item de decoração, não é verdade? E para fechar com chave de ouro, ele tem toda a qualidade da marca Honey Home. E se você não conhece a Honey Home, ela é uma marca exclusiva da Lojas Mel. É isso aí, você só encontra a Honey Home na Lojas Físicas ou no site da Lojas Mel. Depois de abrir a garrafa, vamos transferir a bebida para o decanter. De preferência, fazendo-a escorrer pelas paredes do vidro, para que o vinho tenha o maior contato com o oxigênio e libere os seus aromas mais rapidamente, deixando o seu vinho mais saboroso e pronto para ser degustado. Se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like e comenta aqui embaixo qual dessas dicas foram importantes para você. Até o próximo vídeo. Saúde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho